Música Uma das maiores obras do mito da literatura brasileira, Ariano Soassuna, O Alto da Compadecida será enredo no Carnaval de 2025. A Unidos de Lucas levará para a Intendente Magalhães as lembranças de Dois Cadras da Peste, o Testamento, alguns tostões e o Livramento da Compadecida, desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Lopes. Abre aspas. É um enredo que por si só é forte e conta uma história que todos conhecem. Levaremos uma adaptação carnavalesca da grande obra de Ariano Soassuna. As loucuras de Chicó e João Drilo vão encantar a todos mais uma vez e fortalecer essa obra em outro nível artístico. Fico feliz em poder transformar essa obra em carnaval. Fecha aspas. Revelou o carnavalesco Lucas Lopes. Lembrando que o Alto da Compadecida 2, a sequência do filme e da minissérie lançados na virada do milênio, chega aos cinemas brasileiros, estrelado por Matheus Nachergali e Celto Melo, no dia 25 de dezembro de 2024. Vamos agora de barraco de influenciadores digitais? Pois é. Essa turma não para. É cada vez passando mais vergonha. Mas vamos lá. A ex-participante do programa A Fazenda, Treze Solange Gomes, disse em entrevista ao Link Podcast da jornalista Débora Albuquerque. A gente até comentou da Débora aqui semana passada, que fez uma série de entrevistas com ex-BBBs e aí foi contratada pelo grupo Record. Pois é. Então agora ela está entrevistando ex-fazendeiros, participantes do programa A Fazenda. Bom, a Solange Gomes disse para a Débora Albuquerque que move um processo contra Rico Melquiades. De acordo com a Solange, o influenciador Rico a humilhou em alguns momentos. Os dois trocaram farpas também pelas redes sociais, em uma briga que envolveu até a mãe do Rico e a filha da Solange, que participaram de outro reality da Recall, ou seja, uma bagunça completa um xingando o outro, muita falta de vergonha na cara e muito barraco nas redes sociais. Aguenta. A aclamada sequência do MonsterVerse, Godzilla e Kong, O Novo Império, da Warner Bros, conquistou o coração do público e já levou mais de 2 milhões de pessoas aos cinemas em um mês de exibição. O filme, do diretor Adam Wingard, arrecadou ainda aproximadamente 40 milhões de reais em bilheteria. Kong Fu Panda 4, sequência da saga da Universal Pictures, em parceria com a DreamWorks Animation, acaba de se consagrar como a maior bilheteria de 2024 no país, arrecadando mais de 41 milhões de reais desde a sua estreia, ou seja, superou lá o Kong. O filme se criou no dia 21 de março. A nova história do famoso Panda levou também 2 milhões de espectadores aos cinemas. Em cartaz nos cinemas, Aumenta, que é Rock and Roll, mostra como a Fluminense FM, conhecida como A Maldita, revolucionou o rádio brasileiro e deu voz às bandas de rock nacionais que iniciavam suas carreiras nos anos 80. Foi pelas ondas da Maldita que os paralumas do sucesso, Legião Urbana, Barão Vermelho, Blitz e muitas outras, foram ouvidas pela primeira vez. Vale muito a pena ver o filme. Jorge, Salma, Johnny Massagio estão impecáveis. Filmaço. Vale muito a pena conferir nas telonas. Corre se você ainda não foi. Divertida e ex-parefatosa, sem papas na língua, Neide, a carismática personagem de Cacau Protássio em A Sodra Perfeita, finalmente voltará às telas na sequência do filme que fez maior sucesso lá em 2021. Com direção de Cris D'Amato e Bianca Paranhos, as filmagens de A Sodra Perfeita 2 começaram no dia 26 de abril em São Paulo e contam com um elenco que inclui Evelyn Castro, Marcelo Laran, Ricardo Pereira, Maria Bopp, Pedro Benevitz, Luiz Miranda e muitos outros. A produção é da Paris Entretenimento em coprodução com Globo Filmes e Telecine e distribuição nacional da Paris Filmes. A produção é da Paris Entretenimento em A Sodra Perfeita 2 começaram no dia 26 de abril em São Paulo e aí Fazer cinema no Brasil não é fácil, ainda mais nos últimos anos e tal. Quais foram os principais desafios para fazer esse projeto vir à vida, ganhar a vida agora? Eu acho que fazer cinema já é uma coisa extremamente difícil no Brasil e na América Latina. Fazer cinema é difícil no mundo inteiro. No Brasil, nos últimos anos, então, se tornou quase impossível. Como é um filme de animação, o processo já é lento, já é muito demorado, muito meticuloso. Eu brinco que a gente fica três anos vendo Rascunho. Durante três anos só vê Rascunho. Só que no meio disso a gente teve uma pandemia. Então a gente começou o processo de animação mesmo, de fábrica, de produzir a animação. A gente estava no processo de criação, de cenhar, de tentando finalizar o roteiro. E aí quando a gente começou, um mês e meio depois, veio o lockdown. E aí a gente teve a experiência de cada um, um cara profissional, vir para a sua casa, levou um computador e ficou todo mundo trabalhando home office. Tanto é que tem muita gente da equipe que eu não conheço, porque entrou depois e me contrataram já em casa. E aí a gente ia aprovando as coisas à medida que ficam prontas e tudo. Então o processo em si já era desafiador. Fazer a animação que a gente está disputando um público em um mercado, em que você tem players muito fortes, muito grandes, às vezes os mais poderosos que existem no audiovisual. Dentro do Brasil, em que a gente já tem toda essa questão. Isso tudo com uma pandemia, então eu acho que a gente está de parabéns. Com certeza. Você poderia falar um pouquinho sobre a história para o público? Vamos lá. Chef Jack, na verdade, eu brinco que é uma... É o Indiana Jones brincando no Masterchef dentro do quintal, no limite do Survival. Então ele é um filme que fala sobre muitos outros momentos que a gente vive, das séries, dos realities, né? E da mídia também, ligada a essa questão das redes sociais, da aprovação, com um personagem um pouco arrogante, né? E que se acha muito. E que vai começar a ver em testes alguns falsos valores que ele tem, que vão sendo colocados em xeque durante um processo. E isso tudo transmitido por um reality. Então a gente brincava assim, peraí, esse momento a gente está vendo o que na imagem? É o filme? É o bastidor do reality? Ou é o reality? Então tinha essas coisas de xeques também, para a gente poder brincar. Então é isso. E acima de tudo é um filme sobre amizade. E sobre quebrar alguns conceitos equivocados de algumas pessoas, principalmente dos mais jovens, né? Que chegam em determinado momento. Então ele passa por entretenimento, também passa por questões ligadas à alma humana, mas também é diversão e é muito brasileiro, eu acho. E muito mineiro, porque nada mais mineiro do que cozinha, né? Com certeza. O filme tem várias cozinhas. Então a principal referência aí é a cozinha mineira. Não chega a ser necessariamente uma referência, eu falo que não filme com pão de queijo. Mas esse universo da cozinha está muito ligado à afetividade e também ao talento, ao desejo, de que a proximidade e o acalanto e o conforto que a comida traz também, né? A gente passa por aí. Gente, perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Oi, pessoal. Estou passando aqui para divulgar os meus livros, Pelo Caminho e Bodas Obscuras. Você pode encontrar, você pode encomendar os livros pelo WhatsApp DDD 31 998661216. Em lojas físicas, você vai encontrá-lo na Lume Conveniência, que fica na Rua Liri Branco, número 49, no bairro Jardim da Liana, aqui em Vespasiano. Se você estiver em Ouro Preto, você vai encontrá-los na Livraria São José, que fica na Rua São José, número 92, no centro de Ouro Preto. E se você estiver em São João del Rei, você poderá encontrá-los no Hostel Del Mundo, que fica na Rua Santo Antônio, número 224, no bairro Tejuco. O Bordas Obscuras também você encontra no site da editora Literíssima, www.literissima.com. E tem projeto novo no Apoia-se. É só entrar lá, apoia-se, barra Três Contos, e você vai poder conhecer um pouquinho mais do meu próximo livro, Três Contos Policiais. É uma coletânea de contos policiais. A primeira história vai ser sobre um cara que está sozinho à noite em casa e começa a receber telefonemas ameaçadores. Slasher, A Noite Mortal. A Noite Mortal é a primeira história do livro Três Contos Policiais. Enfim, em breve, mais novidades. E eu vou ficando por aqui, você já sabe onde encontrar Pelo Caminho e Bordas Obscuras. Lembrando, Pelo Caminho, a história de quatro jovens em seu último dia de aula do ensino médio, Bordas Obscuras, um romance policial clássico. Leandro e Amélia vão se casar. No meio deste casamento, alguns fatos começam a acontecer e isso pode desestabilizar a tradicional família brasileira. Então, Pelo Caminho, Bordas Obscuras e, em breve, Três Contos Policiais. A Noite Mortal A Noite Mortal A Noite Mortal